Olá, meus confrades! Tudo bem, né? Eu tô aqui gravando mais um vídeo, né? Nessa minha série de desmascarar alguns falsos defensores da liberdade, alguns falsos conservadores, alguns falsos cristãos. São vídeos, sabe, gravados a esmo, né? Nesse momento eu ainda estou estruturando algumas coisas, então tem que improvisar alguns vídeos, né? Não são editados, são vídeos puro sangue, como eu considero. São vídeos que eu posso, sabe, me expressar com maior naturalidade, né? Sem manipulação, sem nada. Pois bem, hoje eu vou falar sobre um falso defensor que me iludiu, que me enganou. Eu achava que ele era íntegro. Quando eu fui conhecê-lo pessoalmente, ele foi uma pessoa completamente oposta daquilo que eu vi. Apesar de eu ter defendido ele na campanha política para deputada federal, famoso candidato do Kit Macho. É uma ironia, né? Uma pessoa que defende o Kit Macho, mas tem problemas com a sua própria sexualidade. E quem falou isso foi o próprio irmão, né? Mas não o irmão que ele sai junto em passeata, não. É o outro que ele ataca, porque ele é misógino. e ele detesta ver mulheres pregando. As rochas clamarão, né? Se ele estudasse a Bíblia, a Torá mais profundamente, ele viria que teria que ser um pouco mais, ter um pouco mais de tolerância. Mas na verdade o que ele tem é uma inveja, uma inveja incutida, porque enquanto ele depende do papai, que é funcionário público de alto escalão, né? Ele, quando ele depende do papai para morar numa chácara com regalias e confortos, que ninguém aguenta ele, o cara realmente, ele, ele, ele ia ser maluco, né? É maluco mesmo, né? E jiu-jiteiro e tal, né? Fica o dia inteiro na academia, e depois ficar gravando um videozinho para se achar político, porque está no epicentro da política, né? Do Brasil, dos parasitas aí da política. E na verdade, assim, idolatra um estado inchado, né? Mas todo esse silogismo eu formei depois de um mês ficar com ele lá. Meu amigo Barrichelli não precisou ficar 15 dias para saber quem que era o cara. E ó, picou a mula. Tá louco, né? Assim, muita opressão. Enquanto o cara não pagava um centavo para a gente. Estava fazendo um trabalho voluntário, queria exigir demais da gente, né? Apesar de que eu era o cara que acordava às sete horas da manhã e o cara estava dormindo ainda. Estava lá e... Tendo aquele Samsung dele, porcaria. S4, porque... Estava conversando com mulher daqui, conversando com mulher de lá. Entendeu? O cara conversou, meu amigo. Conversou com um monte de menina. Eu já fui visitar com ele uma lá e depois o cara meteu o louco e se invadiu, né? A menina ficou pé da cara com ele porque ele disse que cachorros deveriam ser mortos. Então, assim... E a menina é defensora dos animais. Olha, sinceramente, eu nunca defendi... Eu quero esclarecer agora esse ponto. Nunca defendi. Eu gosto de animais. Eu tenho uma cachorrinha aqui que meu pai adotou, que eu amo aquela cachorrinha. Minha filhinha brinca com ela toda hora. E eu não vejo uma pessoa matando um animal, cara. Eu não... Assim... Tá, eu não sou vegano e nada. Tá louco? Eu como carninha da vaca lá, né? Do boi. Mas... Carne de galinha. Prefiro comer o bovino, né? A carne bovina. Mas, assim... Eu não sou também um assassino de animais, né? E esse candidato do Kit Macho... Porra, defendi abertamente lá que ele devia ser morto e tal. Aí ele veio com uns papos lá da que a mendincância deveria ser criminalizada. Eu concordo. Concordo. Eu acho que a mendincância... E deveria ser organizada. Mas a forma como ele abordou aquela questão denota, assim, um desprezo pelo ser humano. Ou seja, o desprezo pelo ser humano no sentido, assim, você não conseguiu chegar a um patamar, você tem que ser eliminado. Sabe, tem que ser eliminado, vai trabalhar de escravo pro estado, e assim... Aos poucos foi se revelando um estatista. Um cara que... Que é um estado forte, inchado, pra onde ele possa mamar. Onde ele possa ter um poder sobre as pessoas, né? Na verdade, o caráter dele tá descrito em Poderologia Psicopatas no Poder de André Lobachevski, que um oportunista lá acabou fazendo um prefácio. Mas eu ainda vou fazer um prefácio desse livro, né? Porque, no caso do camarada lá, né? Que persegue as pessoas que falam a verdade, e fez o prefácio desse livro, eu não, eu não persigo quem fala a verdade. De verdade, eu acabo denunciando pessoas que insidiosamente e aleivosamente se arrematam contra mim. Bom, voltando a falar do Paulo Quintimacho. Se eu for fazer realmente um trabalho a fundo, vocês verão que eu fiz um trabalho muito maior, um trabalho comprovado, o que despertou a ira, a inveja dele, né? Nesse âmbito do Quintimacho. Por quê? Porque meu trabalho como Nessaham salvou muitas vidas. Salvou muitas vidas. As pessoas, enfim, acabaram lendo aquele trabalho e depois das comunidades foram alimentadas, né? Eu não tinha comunidades no Face, desculpa, na época no Orkut. Não tinha. Eu comentava com alguns fakes e tudo mais, mas eu não tinha, né? E acabei sendo alvo mesmo, porque não tinha essa estrutura e estava como anônimo. Esse é um grande problema, né? E, enfim, depois que eu tentei migrar para usar meu perfil verdadeiro, aí já era tarde demais, aí me ferraram. Mas sobre o candidato Quintimacho, ele foi um oportunista, né? E enganou a minha esposa, na época, né? Ex-esposa agora. E ex-esposa por causa dele, né? Porque o safado, enfim, pegou conversas, enfim, eu estava passando uma crise conjugal muito forte e tudo mais. Eu conversei na internet, desculpem, com algumas moças. Pô, eu confiava no cara lá, estava tranquilo, mas eu deixava meu celular aberto lá, não tinha problema. E estava ajudando o cara, ia para a rua, pedia voto para ele como se estivesse 100% convencido. Quem participou de eventos lá, sabe que eu lutei pelo cara de unhas e dentes. De unhas e dentes. Ele foi um ingrato, foi um porco, que cuspiu no prato lá, né? Um porco que cuspiu no prato. Então, assim, né? O cara que se levantou contra o próprio pai dele. Que, assim, o cara é uma pessoa maravilhosa, né? O pai dele. O pai dele é uma pessoa maravilhosa, segurou muitos arrobos dele. O cara queria processar o Aécio Neves, queria explodir o Aécio Neves num tempo de campanha, né? Ah, porque o Aécio ainda é pior do que a Dilma, né? Tá, censuraram o negócio do Kit Marshall. Eu acho que foi um abuso, sim, do PSDB, né? Eu acho que eles eliminaram aquela prerrogativa de Voltaire, né? Enfim, o Voltaire falava que posso discordar de tudo aquilo que você está falando, mas vou defender até a morte o direito de você falar. E o PSDB, é claro, teve muitos lá em Brasília que, na verdade, são bichas enrustidas mesmo. Acabaram fazendo isso aí. Enfim, é... Aquilo ali foi censura, foi uma censura covarde, desleal. Em último minuto, lá deram uma chance de resposta pra ele que ele não conseguiu responder. Mas o cara não merecia. Não merecia. Eu achei que Amales que vem pra bem. Amales que vem pra bem. Pois bem, no caso dele, as coisas que aconteceram foram bem reveladoras, não é? Um mês depois, praticamente, nos fóruns, nos grupos, aí ele começou a se revelar. Mas, minha tarde, eu tenho provas até hoje guardadas aqui do WhatsApp que ele mandou. Estão guardadinhas, né? E eu vou falar sobre ele. E ele se revelou. Pegou os WhatsApp que eu tinha com as meninas, deu print e mandou insidiosamente pra minha ex-mulher. Tenho uma filha que vai fazer dois anos agora, dia 4 de julho. Entendeu? Mas na época tinha um ano e pouco. Era novinha, criancinha. Entendeu? E o cara foi e fez, enfim, toda aquela celebra. Mas eu sabia que eu tava passando um problema muito forte com a família dela, né? Enfim, ele estudou minuciosamente meus pontos. Vulneráveis. Fez uma matrix, como um psicopata que ele é, né? O cara que não hesitou em destruir o próprio irmão dele. Não hesitou em atacar o próprio pai dele, falando de traições e tudo mais. Né? Inclusive chegou a fazer alusões de que teria... O pai dele teria saído com travestis. Ele disse assim, uma coisa bizarra. Eu duvido, né? Eu conheci o velhinho lá. Não tem... Olha, não tem a menor chance. Eu não vejo isso, sabe? Eu vejo aquilo como... O cara tava procurando vítimas. Tá procurando um alvo. Ele vive pra isso. Ele é um predador. O cara é um predador. E pessoa já tinha me avisado, né? Com uma pessoa lá da Opus Dei lá que tinha me avisado sobre... Me mandado tirar os vídeos do Sid Muhammad, né? Ele me avisou também sobre esse psicopata aí do Kit Macho. E esse psicopata, ele simplesmente... Eu tô gravando esse vídeo porque meu amigo Toniele Franco viu quem ele era. Eu tenho provas em Brasília. Graças a Deus eu tenho provas. De pessoas que estão lá, que estão fazendo um trabalho excelente. Né? Fez o Roberto se eleger. Né? Assim que... Na verdade, um dos maiores... Um dos maiores lutadores contra a pedofilia lá, né? Contra. Que é o Robério. Acabou se elegendo. Um cara muito bom. De primeira, olha. Parabéns. E... Sinceramente. Esse candidato do Kit Macho, ele... Sabe aquele cara que gosta de ejacular com o órgão genital dos outros? E foi isso, né? Claro, o papai bancando, né? Dentro do mínimo, lá dava dinheiro pra ele. Sustentado pelo papai. Sustentado por amigos. Né? Não... Nunca trabalhou registradamente. E falava assim, com orgulho. Nossa. É. Então ele ficava pé da cara. Quando... Pô... Eu tinha quatro carteiras registradas aqui no Brasil. Quatro carteiras de trabalho. Viajei o mundo inteiro. Então... É... Pô... Com os méritos próprios, sabe? Self-made man incomoda esse tipo de parasita. Muito. Eu via na Universal. Os caras ficavam loucos comigo. Mas absurdamente loucos. Estavam todo o tempo querendo me prejudicar de alguma forma. E eu, como jogo o jogo do ganha-ganha, aquele livro, Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, é assim. É... Pra eu ganhar, você tem que ganhar também. Então, eu não parti da premissa, do pressuposto de que eu vou desconfiar do cara. Não, eu vou fazer uma parceria e vou dar a minha parte. Por mais que o cara esteja sendo sacana, vai ficar evidente que ele foi um sacana. E aí ele vai ser desmascarado. Entendeu? Eu vou ter um álibi contra ele. E é o que eu tenho. Eu tenho um álibi contra ele. Por quê? Porque ele jogou o jogo do ganhar-perde. Pra ele ganhar, eu tinha que perder. Só que ele foi muito mais além. Ele, pra mim, na minha opinião, é um psicopata do nível 22. Ele não pensa duas vezes antes de te eliminar. Só que ele não te faz isso. Até porque ficaria muito evidente. Ele não, ele quer política. Ele quer poder. No poder, sim. Aí ele vai fazer o que ele tem que fazer. Esse tipo de gente patocrata, ponerológica, que está emergindo ao poder. E essa gente, eu me comunico muito com as mãos. Eu também aprendi muito com os italianos e meus amigos e afins. Eu acho que me comunico ainda mais.